Meu nome é Tabata, eu venho do Brasil, mas moro em Portugal e eu escolhi fazer o mestrado em terapias psicoexpressivas porque, de acordo com tudo que eu vim estudando ao longo da minha formação acadêmica eu me formei em psicologia, fiz um mestrado em ciências de educação também eu queria, de alguma forma, resgatar a arte que sempre esteve muito presente na minha vida, ao longo da minha infância, da minha adolescência e, de alguma forma, integrar tudo isso no meu processo de trabalho e, por isso, eu acabei encontrando o mestrado, pesquisando nas redes sociais e no Google e, logo de cara, eu fiquei encantada com toda a estrutura com tudo que vinha sendo oferecido e eu falei, é isso então, foi como uma luzinha que eu estava precisando encontrar no caminho que eu estava percorrendo até então e, logo, entrei em contato, me inscrevi, fiz a entrevista e estou aqui agora fazendo as aulas presenciais que estão sendo, assim, extremamente importantes para mim não só a nível pessoal de todo um trabalho emocional, enfim, de autoconhecimento como também eu tenho conseguido ver claramente como eu posso trazer tudo que eu tenho vontade de aplicar de trabalhar no meu processo de trabalho futuro então, eu percebo que a integração que eu busquei está vindo, está acontecendo então, está sendo muito importante, eu tenho gostado muito e estou muito agradecida, de fato, por estar aqui e por, assim, grata ao universo por ter me proporcionado estar aqui nesse momento de agora porque eu acho que era o momento ideal era o que eu estava realmente buscando o que eu estava precisando, de fato